Red Dead Redemption. Lançado em 2010, esse jogo foi um marco nos games. Pra muitos, ele é o melhor jogo da geração Xbox 360 e Playstation 3, tanto que ganhou o jogo do ano de 2010, concorrendo com o COD Black Ops, God of War 3, só teve jogão e ainda o Red Dead se sobressaiu. O ganho do jogo do ano é Red Dead Redemption! Puta que pariu! A ideia desse vídeo era fazer no mesmo estilo do Max Payne 3, onde eu passei pela história toda do jogo e tudo mais. Porém, literalmente, um dia depois que eu instalei os trâmbits pra conseguir rodar esse jogo, começaram os rumores que a Rockstar vai enfim lançar um remaster ou remake, sei lá. Então esse daqui é um vídeo mais nostalgia sobre esse jogo. E quando lançar um remaster ou remake, eu faço um videozão completo passando pelo jogo todo, beleza? Mano, eu lembro que eu zerei esse jogo no Xbox 360, mas eu era moleque. E sem contar que o jogo tava em inglês, eu era aqueles moleque que ficava pulando cutscene, tá ligado? Sei lá porquê, mano. Então até hoje, eu nem lembro como é que é o final desse jogo, qual que é o decorrer. Eu zerei, mas não zerei. Ó! Olha, fiz rodada aí. Agora parece uma lona. Sim. Você passa em Santa Catarina esse daí, né? Esse primeiro Red Dead se passa depois do Red Dead 2. O ano é 1911 e o protagonista é John Marston. Inclusive, o próprio John aparece no Red Dead 2. O europeu chega no Brasil. É uma dica, né, mano? Olha esse Red Dead 2, como ele era pica pra época. Ah, não. Isso aí é 2000 e... O que? 2010? 2013, eu acho. 2013. Não, não, não. Antes ainda. E o pior que esse gráfico aí é bate-jogo de hoje em dia. Popo, é. Ó, é direto do Brasil. Do Brasil. É do Brasil, pô. Paralho. Os gráficos eram assim no Xbox 360, tá? Imagina essa qualidade rodando numa TV de tubo. Eu jogava Xbox 360 numa TV de tubo. Na TV de tubo? É, tubão. Pior que a primeira vez que eu joguei foi numa de tubo ali também. Ah, é. Quadrada. Foi de tubo. Aquela que tirava a camiseta já ficava... Aquelas que passavam a mão, ficava pinicando assim, tá ligado? É, aham. Sim. Ó, tinha ajuste. Tinha ajuste de saturação, tá? Ó, deixando mais youtuber, né? É, lógico. É muito GTA 4 o jeito que ele corre? É. Sim. Olha isso. Realista, tá? O Red Dead é GTA 4 e o Max Payne é GTA 5. Os eventos aleatórios do Red Dead 2 foram elevados em outro nível. Tanto que você sente que o mundo do Red Dead, ele vive por si só. Você não precisa estar lá pro universo de Red Dead funcionar. E no Red Dead 1, já tinha alguns desses eventos aleatórios. Como esse daqui que uma mulher tava pedindo ajuda, mas na verdade era uma emboscada. Caralho, caralho! Caralho! Vem aqui, ó. Vai se informar na casa do caralho. Tá, porra. Cara, olha o jornal. O jornal tancou, é uma porta de metal. Tá, porra. Era colete essa porra. Big Bug's asking for a gag. Travou? Então, eu tô achando que... Achei que morreu aí. É. Então. Que o PC não tancou, não. Caralho! Mano. O cara tava assando as pessoas. Mano, esse cavalinho vai muito rápido. Ele liga o nitro e vai. Nossa, quase dá uma colisão aqui no X-Racing. Sustos de cavalo. Quedas de cavalo. Puta porra, mano. Sai da frente. Sai da frente. Coitada da mulher, mano. Como é que desce aqui? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Nossa, eu tomo vivo. O cavalo foi dando drift. Não, porra. Não é pra matar o passarinho, não. Meu Deus! Matei o cavalo. Passarinho voando, tomou de graça. Passarinho tava só existindo ali. Hoje eu fui tomar um banho, né? Liguei a chuveira. A água, ela tava gelada. Daí quando eu olhei pra cima pra ver se é... Porque a água tava gelada aí, o chuveiro caiu na cabeça. O chuveiro caiu na cabeça. Começando o dia bem. Mano, o chuveiro... Mano, como é que a porra do chuveiro caiu na cabeça, mano? Mano, mano. É que a gente disse aqui. Cabeladão tomando a chuveirada na cabeça. Gelada. Bigodeira. Bigode desse cara é uma... É um membro do corpo dele já. Olha isso. Tipo, um braço. É muito característico na da Rockstar. É ter muito diálogo durante o caminho. No GTA V mesmo, você vai fazer uma missão de carro. Você vai andar até outro lugar de carro. Os NPCs ficam conversando. É muito legal isso. Toma. 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 Ó o boiadeiro. Ó o boiadeiro. Ó o peão. Ó o peão. Ó o meu canão do cavalo. É o gulano. É Beto Carreiro. Ó. O cavalo ficou com ciúme. Tá vindo embora. Calma, bichano. Vamos atrás da manada. Vai, bichaiada. Vai pro canto do seis. Vai, bichaiada. Levando a mamada toda sozinho, mano. Lace o garanhão. Vamos do cavalo garanhão. Porra, o bicho corre, hein. Ah, porra. Meteu o pé, mano. Vem. Tá safe? Ai, caralho. Calma, garanhão. Calma, garanhão. Tá safe, garanhão? Calma, homem. Fica tranquilo. Porra, essas partes aí, mano, já deve ter quebrado alguns analógicos. Ficamos com o garanhão. O garanhão é nosso. A versão mídia física vinha com o mapa, né? Os Red Dead Piratex do Camelô não vinha com o mapinha, né? Só vinha naquela capinha de plástico. Ou aquela capinha de DVD que o CD era estampado, o Red Dead. O que, pra mim, essas capinhas de DVD com o CD estampado era considerado original. O mapa já não vinha também, não. É, ou naquele CD virgem, né? Aquela capinha de papel só escrito Red Dead 1. Red Dead 1, não. Só Red Dead, né? Nem tinha o 2, pra falar o 1. DVD brancão, tá ligado? O leitor dele roxo. É, né, mano? Tem o Red Dead Revolver. É da própria Rockstar. Eu não sei se ele tem a ver com a história do Red Dead. Se é no mesmo mundo do Red Dead, sei lá. Mas tem o Red Dead Revolver de Play 2. Eu acho que eu nunca joguei esse, mano. Olha este humilde trabalhador trabalhando. O que de mal eu poderia fazer por este humilde trabalhador? Bom, pessoal, eu tô muito ansioso desse remaster, o remake. Eu acho muito difícil ser um remake, porém um remaster já tá massa demais, né? Na última vez que a Rockstar lançou um remaster foi um desastre. Esperamos que eles tenham aprendido com o GTA Trilogy e dessa vez entregue um remaster decente, né? O Red Dead é um jogo que merece muito esse remaster. Muita gente não jogou e quando jogou foi em inglês, porque esse jogo não era traduzido. E esse jogo se passa depois do Red Dead 2, apesar de ter sido lançado antes. Então é como se fosse uma sequência direta do 2. Eu tô na torcida pra que realmente saia esse remaster. E quando sair, pode ter certeza que vai ter muito conteúdo sobre. E vocês, comenta aí qual a sua experiência com esse jogo. Pra mim, ele é muito nostálgico, porque me lembra muito da época do 360 Piratex. Enfim, agradecer imensamente aos novos membros. E foi o Thiago Alves, o Felipo, o Sr. Potato e o Christian Galdino. Lembrando pros membros que postei uma gameplay de uma hora e meia, que foi essa que tá no vídeo, porém é tudo sem edição. Então se você quer ver algo mais estendido e exclusivo, sinta-se à vontade pra assinar o membro sub. E pra você continuar assistindo o conteúdo de Red Dead, esse vídeo que tá aí na tela é o primeiro episódio da nossa série de Red Dead Roleplay. Tá muito bom e daqui a alguns dias já vai sair a parte 2. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!